Da rosa, é muito coisa Caralho, tem ali ainda F*** Fico NCW9 Estou vendo uma unidade hostil anti-tank Essa é a ideia de algum cara Que fez secundária Agora É preciso Estou morrendo pela alta Na ponte Ah, cara, onde foi esse cara? Ah, sim Vou acertar um tono nesse cono, mano Você vai ver É um aqui no test-boss Estou vendo um N4-3-2-1 Cara Como é que pode isso, velho? O jambor do satanás do coisa me pegou Do radar ativo, velho Não, eu acionei o jambor, velho Bugador dos infernos E aí, mano E aí, mano Se segurando na cadeira Bora jogar um velho de cara, mano Como é que pode, velho? Rapaz, esse cara Desse ciclo Não tem jam que segura ele, não, velho Tá doido Mano, eu tô bem, velho Já tô com um serenito de shopping Morrido Gente, filha, tu caiu Lentado grande, né? Onde você põe, né? Neutralizamos o objetivo de arco Tio pedido É o... Muita diferença É o sinalador É... A de ajuda? Isso Tô atiando, tô atiando Não, não, não Acho que eu vou doido O ventador É bom, né? Tô tentando pegar eco Tô tentando pegar eco Cara, eu não entendo isso, velho E eu ganhei um barril de 20 litros de choro Tchau